Olá, eu sou a Lia Barros e hoje nós vamos dar sequência, então, ao nosso curso de dança do ventre aqui no canal do YouTube. Mais um mês e este mês nós vamos começar o estudo do véu, este lindo aqui. E antes da gente começar o estudo do véu, por favor, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe com os seus amigos, com as suas amigas que não têm acesso à dança do ventre aí na cidade onde moram, de preferência. Muito bem, nós vamos começar, então, com o véu. Bom, a princípio, eu vou dizer para vocês que a gente vai usar o véu na entrada de músicas clássicas, certo? Depois a gente estuda aí, tem vários tipos de véu, certo? Mas a gente vai fazer a coisa mais básica hoje, né, da modificação com o véu. Eu estou aqui de olho na minha gata para ver se ela não vai pular na frente da câmera. Sai daí, gatinha. Bom, vamos lá. Então, como é que a gente pega o véu? A gente vai usar a pinça, tá vendo? Ou então a gente vai usar esses dois dedos. Primeiro, vamos começar com a pinça, certo? Bom, a gente tem que pegar o véu, então, dessa forma, com os dois dedos e tem que sobrar a mesma coisa desse lado e a mesma coisa desse lado. Ou muito parecidos, certo? Então, essa é a forma mais certinha da gente pegar o véu. Daí, então, na entrada na música clássica, eu posso sentar com o véu assim, certo? E caminhando. Mas, antes disso, eu quero passar para vocês, então, os movimentos que a gente faz com o véu mais paradinho, tá? Então, a gente pode fazer assim, ó. A gente segura o véu aqui e aí o meu braço esquerdo vai passar por baixo do direito e eu vou levar o véu lá para trás. E aí eu trago ele para frente novamente. Aí eu vou passar o meu braço direito embaixo do esquerdo e vou levar o véu lá para trás e trazer aqui para frente. Então, quando eu for com ele lá para trás, eu vou passar o meu braço esquerdo por baixo e vou girar o véu. E esse braço aqui, para trazer para frente, vai fazer isso daqui e o meu braço vai voltar. E se eu for fazer para o outro lado, então, eu passo o meu braço direito embaixo do esquerdo, giro o véu, e passo assim com o braço direito para trazer ele para frente novamente, certo? Então, vamos lá com o véu novamente. Então, ó, peguei ele lá com a pinça, dedão e dedo indicador. Deixo o mesmo tanto de sobra de dois lados, certo? E aí eu vou passar meu braço esquerdo debaixo do direito e girar o véu para trás. E aí eu trago ele para frente novamente. E aí eu vou passar o direito em cima ou embaixo do esquerdo e depois trazê-lo novamente para frente, certo? Então, é dessa forma que a gente faz, então, um giro com o véu. E aí eu vou passar o outro lado.